Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Cacá Magalhães. O vídeo de hoje é desse lacinho cruzado com pontas. Super fácil de fazer, gente, vocês vão ver. Vocês podem estar colocando ele no biquinho de pato, na tiara. Esse aqui eu não coloquei ele em nada, porque esse lacinho aqui vai ser uma encomenda pra colocar naquela saia de tutu, né? A cliente me pediu assim, aí ela vai colocar um brochinho aqui. E se você não for inscrito no canal, já convido a você pra se inscrever, deixa seu like, seu comentário pra mim, E vamos lá, o passo a passo? Então, pessoal, nós vamos precisar de um gabarito, tá? É de 12 centímetros, esse gabarito que eu tô usando aqui. 12 centímetros. Aqui, dessa ponta, até aqui eu marquei 3 centímetros, tá? Fiz a marcaçãozinha com a caneta, olha. E do lado de cá também é a mesma coisa, mais 3 centímetros. Vamos precisar de linha e agulha. Os dois biquinhos de pato, algum premedor pra auxiliar. E um pedaço de fita, número 9, com 69 centímetros. Agora que a gente vai começar. É bem facinho esse laço, tá? Não tem erro, não. Ó, nós vamos pegar as pontinhas, já estão todas seladas, tá? As pontinhas aqui já estão todas seladinhas. Eu vou pegar aqui essa ponta e colocar aqui, ó, nessa marcação, iniciando nessa marcação aqui, tá bom? Vou colocar um biquinho de pato aqui pra auxiliar, pra segurar aqui, ó. Vai ficar dessa forma. Aí, agora a gente vai fazer rodar aqui, tá? Vamos rodar até acabar a fita, ó. Pegou aqui, roda. Arruma pra ficar direitinho, tá? Certinho. Ó. E vai finalizar aqui, gente, essa marcaçãozinha aqui, tá? Passou um pouquinho de nada aqui, é só tirar depois. Aqui, ó, passou? Eu posso vir aqui com a tesourinha. Tira esse excesso aqui, que passou, tá? Pra ficar retinho. Aí, é só selar a pontinha. Aí, vai ficar dessa forma, tá? Aí, você pega a linha, a sua linha com a agulha. Vamos colocar aqui no meio, vamos dar uns pontinhos. Vou dar três pontinhos aqui, é o suficiente. Aqui, eu já vou tirar. Esse pontinho aqui mesmo é só pra auxiliar, tá bom? Agora, aqui, eu vou tirar os piquinhos de falta. Já posso tirar aqui do gabarito. Ó. Agora, aqui, gente, é só, ó, essa pontinha pra cá. A gente vai pegar essa pontinha que tá aqui dentro, jogar pra cá, pra fora, ó. E é só abrir o lacinho. Não tem segredo, não, tá? Bem fácil de fazer. E agora, é só você vir e arrumar aqui, ó. Pra ficar bem ajeitadinho, tá? Aí, vai ficar assim, ó. A frente. E atrás, tá? Aí, a gente vai, enfim, se arruma direitinho, tá, gente? As pontinhas aqui, vai ajeitando. Não é difícil. E a gente vai dar seis pontinhos aqui agora. Vou começar, vou pegar aqui, ó. A referência vai ser o meio desse aqui, ó. Tá? É só vir aqui, puxar. E dar duas voltinhas, tá? Dá uma arrumada. Vou deixar lá um pontinho aqui atrás a cor. É só dar uma arrumadinha aqui, tá, gente? Aí, as pontinhas você pode deixar assim. Você pode tá cortando assim, bandeirinha, bandeirinha, né? Igual a gente faz nos spikes, tá? Esse que é uma encomenda, eu vou deixar ele assim. E você pode tá colocando no tiara, no bico de pato. Depois, fazer o acabamento com a fitinha número dois, tá? A de dez milímetros. Aí, não vai precisar de bico de pato. Vai ser só acabamentozinho mesmo, tá? Bem facinho de fazer esse laço. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até mais!